Jorge é empresário, Rodolfo professor. Pai e filho dividem uma mesma paixão, a velocidade nas pistas. Mas aqui, cada acelerada, cada curva bem feita, é em um ambiente totalmente virtual. Uma vez por mês, eles e mais oito pilotos se reúnem para competir em uma das corridas automobilísticas mais eletrizantes do país, a Stock Car. Ao invés de carros de verdade, eles pilotam através desses simuladores que reproduzem uma realidade muito próxima ao que se vê em uma pista de corrida de verdade, começando pelo ronco do motor. As pistas, elas são escaneadas do original. Então, o traçado é exatamente o mesmo da corrida real. A dimensão da pista é a mesma. E o simulador é tão bom que os tempos que a gente consegue aqui no simulador são bem próximos dos que os pilotos de verdade conseguem lá na pista real, na corrida real. Realmente é bastante próxima, mas a gente não chega a fazer exatamente o que eles fazem. Mas dá para sentir uma sensação tão boa quanto a deles, mesmo estando longe dos carros de verdade. Como é que começou essa paixão pelo automobilismo virtual? A paixão pelo automobilismo vem desde a época do Ayrton Senna. Foi quando, de repente, a gente começou a encontrar jogos para fazer isso. Então, a gente se reunia no final de semana, um amigo trazia um jogo diferente, então a gente ficava correndo. Até que foi juntando vários pilotos, vários amigos, né? E a gente decidiu, então, fazer uma coisa mais séria. E começou a partir para simulador de corrida. Não só os jogos de corrida, mas alguma coisa mais técnica. Foi aí que a gente começou a jogar, estudar um pouco de mecânica, física do carro, para poder andar um pouquinho mais rápido. Todo mês, o campeonato virtual de Stock Car é disputado em um circuito diferente. O grupo se divide em cinco equipes. Eles passam praticamente a tarde toda pilotando. A V Race Room, ela é um pouquinho diferente das outras ligas, porque as outras ligas são online. A nossa é uma liga presencial. O piloto tem que estar um do lado do outro. Para hoje, só tem nós dois, né? Mas, normalmente, são uns dez aqui nesse salão. Fica um do lado do outro, para poder competir. Então, tudo tem segredo. Quando eu treino com o meu parceiro, a gente não deixa o outro perceber. No dia do treino oficial, a gente corre, mas não corre do jeito rápido. Para a pessoa pegar onde você freia, onde você acelera. Para esconder, para na hora da corrida, você está, de repente, com uma vantagem que os outros não perceberam. Na teoria, está tudo muito lindo, emocionante. Vou fazer um pedido para o Rodolfo. Rodolfo, eu queria experimentar um pouco da sensação desses simuladores. Eu posso jogar um pouquinho? Claro, com certeza, e vai adorar. Opa, vamos lá, então, hein, gente? Será que eu vou dar conta, Carmen? Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Marcelo, segura aqui. Quem é apaixonado por velocidade, assim como o Jorge e o Rodolfo, sabe que independente de ser uma corrida virtual, a emoção e a adrenalina são bem melhores. Principalmente quando você está disputando um campeonato e você sabe que o seu concorrente está ali do lado. Ele está do seu lado e com o carro atrás de você. Agora você imagina, eu acho que a minha pulsação deve chegar a 130, 140, por aí. Quando eu estou com alguém, eu sei que ele é mais rápido do que eu e ele está querendo me passar e eu não quero deixar ele passar. Então, realmente, isso vai lá em cima, nossa adrenalina é muito grande mesmo, sem dúvida. É como se fosse mesmo um pega de verdade.